E será que é hoje que um brasileiro vai se tornar o mais novo milionário do país? Quem sabe aconteça, não é verdade? A mega cena que vai ser sorteada hoje está acumulada em 97 milhões de reais. Tô aqui só sonhando, hein, com esse dinheiro todo. É o sexto maior prêmio da história da loteria. Nas lotéricas de Blumenau, nos últimos dias o movimento aumentou bastante. Veja agora na reportagem de Maurício Catani e Alexandre de Oliveira. Nas lotéricas, muita gente aproveitando para fazer aquela fezinha. Um bom dinheiro e vamos torcer para alguém ganhar aqui em Santa Catarina, ou pelo menos Blumenau, né? E são tantos planos... Eu ia pagar umas contas e o resto ia ter que esperar, né? O resto ia ficar esperando, né? Porque iam ter que me achar nas ilhas Fiji, sabe onde é ou não? Eu não sei, mas deve ser muito longe, é pra lá que eu vou. É tanto dinheiro que vira até motivo de brincadeira. Afinal, o prêmio da Mega Sena está em 97 milhões de reais. Acumulou pela nona vez. É o sexto maior valor da história da loteria. E quem sabe, se eu tentar aqui também, a sorte não esteja do meu lado. O movimento nesta lotérica aumentou. Deu uma melhorada assim, é sempre melhora, né? Um valor desse daí não dá pra deixar de jogar, nem que seja um cartãozinho, não dá pra deixar de ser jogada. Essa grana toda equivale a dois dias inteiros de trabalho de todos os 132 mil trabalhadores de Blumenau. Segundo esse economista, vai que a sorte pega você. Aí é bom se planejar. O ideal é que ele pegasse todo o dinheiro e aplicasse e fosse operando só com o rendimento da aplicação. Ele não teria nunca problema de queimar o capital, como muitos já foram milionários, ganharam prêmios e acabaram perdendo tudo por justamente perder a noção do que é o que fazer com esse dinheiro. Para concorrer ao prêmio da Mega Sena, é necessário realizar uma aposta mínima de R$ 3,50.